Fala pessoal, bem-vindos ao canal Goste de Robô E eu queria trazer pra vocês aqui hoje um conteúdo diferente Eu não vou fazer nenhum personagem hoje, nenhum concept art, nem nada Eu vou fazer aqui um cenário É uma coisa que sai um pouco da minha zona de conforto Um pouco não, muito da minha zona de conforto Mas eu fiz aí um cenário pra, na verdade eu fiz uma composição É um cenário com quatro personagens interagindo Só que eu decidi gravar só o cenário, cara Porque eu levei duas semanas nesse trabalho É um trabalho pra aquele jogo também, é outro job que eu peguei No vídeo anterior vocês viram que eu fiz um retrato pro jogo, pro MMORPG E esse é outro job que eu peguei pra esse mesmo jogo E é um trabalho que demorou duas semanas mais ou menos, um pouco menos de duas semanas E se eu fosse gravar o processo todo, cara, ia ser horas de gravação Então eu tive a ideia de gravar só a parte do cenário, a parte que eu faço o cenário Ainda assim eu não consegui gravar tudo Porque teve partes que eu gravei, que eu fiz, que não gravava de jeito nenhum O gravador não funcionava Então eu queria pedir desculpa pra vocês Mas é a vida, cara Eu não consigo às vezes gravar algumas coisas Não sei porque o gravador para de funcionar O computador dá problema, fica travando Então teve umas partes que eu não gravei Tem uma pedra que eu fiz no meio do cenário que eu não gravei Tem umas nuvens extras que eu fiz também no fundo que eu não gravei Mas a parte mais importante eu gravei Eu comecei esse cenário fazendo com um brush bem duro Sem... é... totalmente opaco Sem nenhum controle de opacidade Que nem eu vi a galera que faz thumbnail fazendo O processo de fazer thumbnails pra fazer um cenário Pra fazer uma concept art de um cenário É você fazer umas... várias opções diferentes de cenário Com um pincel duro e sem opacidade Só que eles geralmente fazem preto e branco É uma coisa bem descompromissada Um desenho bem... é... bem expressivo Eles vão passando e vai formando as imagens E com poucos valores inicialmente Só com o preto e branco inicialmente Depois adiciona um cinza E depois adiciona outro tom de cinza Aí vai adicionando uns tons Até que vai formando uma imagem Mas começa geralmente com poucos tons Eu já tentei fazer isso em outros trabalhos Mas não deu muito certo E nesse daí eu fiz mais ou menos assim Só que a diferença é que eu fiz logo com cores Nos vídeos que eu vi A galera geralmente faz primeiro em preto e branco E depois vai adicionando as cores Só depois vai adicionando as cores Eu gosto logo de trabalhar com cores Cara, eu não gosto de adicionar cores depois Eu acho que... Eu sigo um cara chamado Marco Buc Esse cara é um mestre das cores E ele deu um conselho que eu achei bem legal Que é... é importante você adicionar cores O quanto antes ao seu trabalho Tipo... é legal fazer um processo De fazer primeiro em preto e branco E depois ir colorindo Isso é uma técnica que muita gente usa Eu uso de vez em quando Mas... É... é legal usar isso tipo no começo E depois ir logo adicionando as cores E... fazer uma parte do trabalho com as cores também Brincar um pouco com as cores Pelo menos se você já for Já tiver um conhecimento um pouco avançado Inicialmente eu acho que... É bom você usar essa técnica de... Fazer primeiro em preto e branco E depois as cores Quando você é iniciante Porque... É mais fácil assim pro iniciante aprender Mas quando você já tem um conhecimento avançado É bom você dar uma brincada assim com as cores logo no começo Então eu comecei a fazer logo com as cores do processo Eu vi um vídeo sobre construção de cenário Sobre criação de cenário No canal do Revolution Que é um canal muito legal Que tem várias vídeo-aulas interessantes lá Tem cursos também Que a galera cobra Mas tem cursos que eles dão umas aulas de graça também Sei lá Não sei como é que funciona direito Tô fazendo aqui um jabá gratuito Mas... É o que eu achei bem legal O conteúdo que eles... Que eles ofereceram E esse vídeo que eu vi Eles mostram a construção de um cenário O cara faz um mau cenário Ele faz com essa técnica Em preto e branco E depois pega uma camada em overlay E vai passando a cor em overlay E depois ele dá um Ctrl B E vai adicionando um roxo na pintura Ou um vermelho na pintura Que isso ajuda um pouco a mesclar as cores Tipo, eu sempre soube dessa técnica De usar o Ctrl B Pra adicionar algumas cores Mas eu nunca parei pra pensar Que isso pode ajudar a mesclar um pouco as suas cores Por exemplo, você tá com um cenário todo confuso Que tem cores muito distintas E não tá... Ele não tá funcionando muito bem Não tá mesclando muito bem as cores umas com as outras Não tão combinando Eu dou esse Ctrl B E vou adicionando um pouco de roxo E ele meio que adiciona Por exemplo, se você bota lá Shadow Marca a opção Shadow E adiciona um pouco de roxo Ele vai adicionar um pouco de roxo Nas sombras de todas as suas cores Ele vai adicionar um pouco de roxo Na cor do chão Um pouco de roxo na cor do céu Então isso ajuda um pouco a combinar melhor as cores E elas conseguem entrar mais em harmonia Então eu achei bem legal esse artifício aí do Photoshop Eu não sabia que dá pra fazer Que essa ferramenta servia pra isso também E eu passei a usar mais ela Realmente ajuda a mesclar as cores Eu fiz um cenário que eu considero que ficou bem legal Eu não imaginei que eu conseguisse fazer um cenário assim E eu usei muito essa técnica E ajudou bastante Eu usei a camada de overlay também E eu também usei uma Uma textura de um piso, cara Que eu achei na internet Pra fazer tipo uma estrada Só que eu botei o piso aí Em perspectiva, né? Ah, eu também aprendi a usar A fazer perspectiva no Photoshop Eu aprendi muita coisa nova com esse cenário aí, cara Foi um trabalho que fez eu aprender muita coisa legal Eu vi um vídeo sobre perspectiva também O cara falou muita coisa interessante sobre perspectiva E eu descobri uma ferramenta nova aí Que dá pra você fazer perspectiva Fazer um ponto de fuga E facilita você fazer as cenas em perspectiva Com uma simples ferramenta Vocês viram aí no vídeo, eu acho Eu devo ter mostrado Mas essa ferramenta eu vou mostrar em outro vídeo É a ferramenta de polígonos Mas tem que configurar ela Mas enfim, depois eu mostro pra vocês E eu fiz o chão aí Eu peguei uma textura de chão Eu diminui o contraste desse chão também Eu deixei a parte branca o mais branco possível E a parte escura mais escura possível Pra poder fazer uma textura de chão mesmo Eu botei Multiply E eu fui mesclando as cores Com uma outra coisa que eu aprendi Pra vocês verem que eu aprendi muita coisa nova Que é uma ferramenta nova de mesclagem de cores Cara, essa ferramenta salvou minha vida Essa ferramenta é muito legal E essa ferramenta é o Mixer Brush Tool Que é você clica lá no pincel com o botão direito E vai na última opção Que é um pincel que tem tipo uma gota E você começa a pintar com ele Eu já tinha testado essa técnica antes Eu já vi que dava pra mesclar cores com essa técnica Mas eu não sabia fazer direito Primeiro você tem que aumentar o Wet Lá em cima A porcentagem de molhado Que é... Essa ferramenta funciona basicamente como uma pintura em aquarela O que é pintura em aquarela? Você adicionar... Você meio que mistura a água com a cor da aquarela E vai mesclando várias cores com essa água Uma pintura que funciona junto com a água Eu já fiz umas pinturas em aquarela pra faculdade Pra trabalho da faculdade E essa ferramenta... A ideia dela é fazer umas pinturas tipo em aquarela Mas você tem que saber usar Tem que ter um brush específico pra isso Eu peguei um brush que é chamado Palette Palette Brush Que é um brush que eu vi nesse vídeo do Revolution também E eu achei bem interessante mesclar as cores com essa ferramenta e com esse brush Claro que não fica idêntico a uma aquarela Uma pintura de aquarela A mesma sensação Pintar em aquarela inclusive é bem legal Eu recomendo que vocês experimentarem um dia Mas é uma ferramenta bem interessante pra mesclar cores É uma alternativa bem legal Eu usava bastante o dedo A ferramenta de dedo pra mesclar as cores Mas essa ferramenta também é muito legal Aí eu mesclei as cores do chão Da textura do chão com essa ferramenta Mesclei também várias coisas do cenário A vegetação do cenário As montanhas, as nuvens Eu mesclei tudo com esse brush Ficou bem legal o cenário na minha opinião Então é isso aí Diga o que vocês acharam Eu adicionei também uma textura de rachado De piso rachado Por cima da estrada Mas não ficou muito legal Acabei mudando isso depois Eu consertei um pouco depois Eu não gravei a parte que eu conserto Mas vocês vão ver aí no final do vídeo E digam aí o que vocês acharam do vídeo O que vocês acharam da arte Tá no Photoshop essa arte aí Se vocês quiserem ver com mais detalhes Tá no Photoshop Tá no Artstation aliás Se vocês quiserem ver essa arte aí com mais detalhes Tá no Instagram também Eu postei no Instagram Com os quatro personagens lá que eu fiz Um tá numa montaria Vocês vão ver que ficou legal até E digam aí o que vocês acharam do desenho Da arte do vídeo Minhas redes sociais estão na descrição Minha página no Facebook Meu Instagram É isso aí Valeu, falou Again This couldn't happen again This is that once in a lifetime This is the thrill divine